Tava de boa na minha, tranvei a novinha que queria fechar Chambou as amigas, balando e festinha queria causar Meio toda animadinha, toda soltinha querendo bailar Vai bailando, vai novinha E bolando, vai na bala Sente grave, sente som, não quer te pedir E hoje eu vou ficar louco, tô pra ver o que vai dar Os caras acham os corpos, já está de frente no mar Vendo hoje isso o corpo, tudo que tem pra te dar Eu fico com água de coco, tudo de pra nós lindar E hoje eu vou ficar louco, tô pra ver o que vai dar Os caras acham os corpos, já está de frente no mar Vendo hoje isso o corpo, tudo que tem pra te dar Os caras acham os corpos, já está de frente no mar É que hoje eu vou ficar louco, pronto pra ver o que vai dar Acaba de boa na minha, tranvei a novinha que queria fechar Ela chamou as amigas falando e festinha queria causar E eu toda animadinha, toda soltinha querendo bailar Vai bailando, vai novinha E bolando, vai me abalar Sente grave, sente som, não quer te pedir E hoje eu vou ficar louco, tô pra ver o que vai dar Os caras acham os corpos, já está de frente no mar Vendo hoje isso o corpo, tudo que tem pra te dar Eu fico com água de coco, tem um tim pra nós lindar E hoje eu vou ficar louco, pronto pra ver o que vai dar Os caras acham os corpos, já está de frente no mar Vendo hoje isso o corpo, tudo que tem pra te dar Eu fico com água de coco É que hoje eu vou ficar louco, pronto pra ver o que vai dar Eu fico com água de coco, pronto pra ver o que vai dar